Olá, meu nome é Carlos Tomba, sou diretor da Soneitur Turismo. A Soneitur Turismo é uma empresa tradicional sorocabana, completando esse ano 32 anos. Faço parte também da diretoria da Associação Comercial de Sorocaba e quero te convidar a fazer parte também dessa associação. São várias vantagens, temos assessoria jurídica, assessoria digital, além disso vários eventos e palestras promovidas pela Associação Comercial, como o Café da Manhã de Negócios, onde a gente tem a oportunidade de reciclar com excelentes palestras e também interagir, fazer bastante networking com outros empresários. Enfim, são várias vantagens. Vem pra cá você também!